Me disseram que ler e escrever é o caminho para realizar meus sonhos. Então eu queria fazer um pedido para vocês. Presidente, Ministro da Educação, ajudem nossas professoras para que todas as crianças saibam ler e escrever. Nós somos o presente do Brasil e queremos ter um grande futuro pela frente. Apenas hoje 64% das crianças que entram no ensino fundamental, a gente termina o ensino médio. Nós estamos perdendo crianças e jovens nesse país. Eu quero aqui fazer essa convocação para que todos, parlamentares, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, professores, professoras, todos, todos os governadores, a gente possa dar as mãos unidos e garantir que esse retrato de termos quase 60% das crianças brasileiras sem saber ler e escrever na idade certa, a gente possa reverter no futuro breve.